Pesquisadores da Unifenas do campus Varginha descobriram algumas sequelas pela contaminação pelo Covid-19. Eu conversei com a coordenadora Cristiane sobre esse assunto. Acompanhe a entrevista. Professora, conta pra gente o que foi esse estudo que vocês fizeram aí na universidade e quais as conclusões que vocês tiveram. Esse estudo, ele partiu de uma pesquisa e veio investigar a saúde emocional e cognitiva e uma avaliação também diagnóstica das pessoas na pandemia Covid-19. Ela aconteceu entre abril e maio de 2021, então ela já pode fazer aí um levantamento a respeito de praticamente um ano de pandemia. Professora, conte um pouco sobre a estatística que vocês levantaram em relação à capacidade da pessoa de manter a atenção. também alguns efeitos, né, como ansiedade e dificuldade de tomada de decisões. Conta pra gente um pouco desses números. Então, olha só, foram 1.001 respondentes, né, pessoas acima de 18 anos. Dentre eles, 14,7 testaram positivo para o Covid-19 em algum momento, né, desse período aí de pandemia. Dentre esse total de 1.001 pessoas, 79,4% sentem-se nervosos, tensos e preocupados. Então, nós estamos falando aí de aspectos emocionais, né. 31,4% chorando mais do que o normal. 41,7% muito mais ansiosos do que antes disso tudo acontecer. 56% têm apresentado dificuldades para tomar decisões. E ainda, além desses índices, 70% apresentaram prejuízos na atenção. 60% no raciocínio e na memória. São funções cognitivas importantes, né. 43% falta de clareza no pensamento. 50%, 50% apresentou prejuízos na qualidade do sono, uma queixa muito comum de insônia ou de um sono que não descansa. 41% deixaram de apreciar atividades diárias que antes gostavam. 58,3% relataram que se cansam com facilidade. E 61,8% relataram o ganho de peso. Também, né, é uma das consequências de uma grande ansiedade. Então, esses foram, assim, os índices mais... Que chamaram mais atenção. Professora, de que maneira as pessoas poderão enfrentar, de agora pra frente, né, esses efeitos? Uma vez tendo sido constatado que a COVID causou esse problema pra elas. Muito importante que as pessoas tenham consciência disso, de que é um momento diferente que nós estamos passando e ele deixa suas marcas, suas consequências. É algo nunca antes vivido pelas pessoas, em geral, né. E nós precisamos ter consciência de que isso causa prejuízos emocionais e cognitivos e que eles precisam ser, de certa forma, cuidados. Através do autocuidado, que é aprender a se cuidar, né, ter o seu tempo de descanso, de lazer, de fazer realmente o que gosta, de fazer as suas técnicas também de respiração, de relaxamento, aquilo que vai trazer comprovadamente, pela neurociência, aquilo que vai trazer para o seu organismo um certo equilíbrio, um certo bem-estar. Isso é importante. Isso é o que nós podemos fazer com nós mesmos. A outra possibilidade é procurar os profissionais especializados para ajudar, nesse caso, na questão dos prejuízos emocionais, psicólogos, no caso dos prejuízos cognitivos, neuropsicólogos, psicopedagogos, pedagogos, enfim. Profissionais especializados que possam auxiliar no exercício para que isso seja, de certa forma, retome ao seu equilíbrio. Vamos dizer assim, né? As pessoas podem retornar ao seu equilíbrio, tanto emocional quanto cognitivo, quando buscam se cuidar e também a ajuda de profissionais especializados. São trabalhos muito eficientes, cientificamente comprovados, né? Psicologia, a neurociência, enfim. Elas têm trabalhos aí, cientificamente comprovados, que são muito eficazes em relação a essa mudança necessária. Professora, obrigado pela entrevista. Nós parabenizamos pela pesquisa, que foi de suma importância para que, a partir de agora, decisões mais corretas possam ser tomadas no sentido de melhorar a saúde de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada.